C-390 da Embraer conquista o certificado FOC. A Embraer e a Força Aérea Brasileira anunciaram que o KC-390 ou C-390 Millennium conquistou o certificado FOC. Saiba mais sobre o certificado FOC e o C-390 Millennium neste vídeo. De acordo com Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança, com esta certificação, o C-390 se junta a um seleto grupo de aeronaves no mundo, uma vez que a aeronave redefine o transporte aéreo militar e o espaço de reabastecimento. As forças aéreas de todo o mundo estão focadas em combinar suas necessidades operacionais em constante evolução com seus orçamentos, buscando uma plataforma que possa realizar várias missões, reconhecendo que a escolha de hoje afeta suas capacidades operacionais amanhã. A Embraer, maior empresa aeroespacial do Brasil, também iniciou o processo de entrega na configuração FOC da 6ª Unidade para a Força Aérea do Brasil, e as aeronaves que já foram entregues anteriormente terão que ser atualizadas para ter a certificação. Segundo a empresa, as aeronaves que serão exportadas para outros países serão todas certificadas FOC. O que é FOC? A certificação FOC atesta de fato que o projeto atendeu a todos os requisitos definidos pela Força Aérea Brasileira e está apto a cumprir todas as missões para as quais foi concebido. Esta certificação é emitida pelo Instituto de Coordenação e Desenvolvimento Industrial. Este, segundo a empresa, é o órgão brasileiro responsável pela certificação de aeronaves destinadas a fins militares. Sobre o C-390 Millennium, esta aeronave foi desenvolvida sob os rigorosos requisitos operacionais da Força Aérea Brasileira. O C-390 é considerado um moderno avião de transporte tático militar da nova geração. E com sua multimissão, oferece mobilidade incomparável, combinada com baixos custos operacionais, flexibilidade operacional e alta produtividade. Esta aeronave tem capacidade para transportar 26 toneladas de carga útil em comparação com outras aeronaves de carga militar de médio porte. O C-390 da Embraer pode voar a velocidade máxima de 988 km por hora, sendo que em cruzeiro esse número é de 870 km por hora. Sua autonomia é de 2.820 km com carga máxima e 6.130 km em situações corriqueiras. É capaz de realizar uma ampla gama de missões, incluindo lançamento de cargas e tropas, busca e salvamento, avaliação médica, missões humanitárias, bem como operar em pistas não pavimentadas e temporárias. Esta aeronave também pode ser utilizada como tanque para reabastecimento, bem como receber combustível de outros C-390, utilizando as cápsulas que ficam sob as asas, tornando-se a única aeronave do segmento no mundo, segundo o comunicado oficial da empresa. Agora gostaríamos de saber a sua opinião, o Embraer C-390 Millennium tem chances de conquistar mais vendas para diversos países? Deixe o seu comentário abaixo. E para saber por que a Embraer suspendeu o projeto do novo Turbo Hélice, confere esse vídeo que está na tela. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Se você deseja colaborar com o crescimento do canal, o nosso Pix está na descrição. Siga-nos também no Instagram, arroba Revista Web Asas. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.